Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês. Tô numa correria, rapaziada, hoje o meu dia tá muito, muito corrido, mas tô aqui pra ir vender alguns tênis, né, já viram pelo título, acho que o título vai ser esse, não sei qual vai ser o título, né, sempre começo o vídeo sem saber qual vai ser o intuito do vídeo, mas acho que vai ser esse, rapaziada. E também, né, vou ajudar meu amigo a vender uns tênis dele que ele quer vender, ele quer me ajudar, então a gente vai colar em algumas lojas aí por Orlando pra tentar vender uns tênis dele e tentar vender alguns meus também, rapaziada. Então, vamos lá, eu tô levando aqui alguns bagulhos de limpeza que ele quer limpar alguns tênis dele antes de ele poder vender, pra ele poder vender pra um preço melhor, né. O Apolo tá aqui, ele quer ir comigo, mas Apolo, desculpa, cara, não tem como sair comigo. O Apolo tá um pouco doente, rapaziada, hoje ele tá um pouco melhor, mas ele tomou vacina, né, então ele ficou meio zoado da vacina, ficou com dor, tava mancando, conseguia nem andar direito, tava com diarreta também, né, Apolo, mas agora tá melhor. Deixar solto, hein, cara. Fica direito. Bom, é isso, esse vai ser o intuito do vídeo, né, vamos lá. Também na volta eu vou tentar limpar alguns tênis meus que estão sujos, mostrar um pouco pra vocês. Tá complicado, mano, são dois tênis bem caros, mas enfim, vamos ver fora com o pé. Eu usei esses tênis também, o tênis de Cristiano Ronaldo, rapaziada, é uma reforça aqui. Eu usei ele, ó, por tá amarelando aqui a sola, a edição, bem amarelo, ele é branco. Enfim, fica daorinha, fica meio brinco, gente, a besta aqui, enjaulada com o brabo, entendeu? O bichão que dá bem em todo mundo. Aí, rapaziada, vou ligar aqui o monstro. Vamos pra cima então, os tênis que eu vende estão na mala. E já já eu mostro pra vocês, mano, quais tênis que eu tô... Nossa, esse carro é alto, mano, isso é louco. E já já, mano, eu mostro pra vocês qual o tênis que eu tô levando pra vender, beleza, rapaziada? Quando eu chegar lá perto eu mostro pra vocês, pra vocês saberem quais são. São três tênis da hora, mano, e os três vieram do Brasil. Vamos pra frente então, rapaziada. Já são seis horas já, né, então já tá um pouco tarde. Espero que o pessoal todo esteja lá. Tem que ver também que horas que o shopping fecha, mano. O shopping fechar ferrou. Enfim, vamos tentar vender esses tênis aqui. Ver se os caras compram ou não compram. Eu espero que os caras compram. Isso é louco, o dia hoje tá bonito, mano. Mas tá um pouco frio ainda, rapaziada. Cara, o frio aqui... O frio aqui... O tempo aqui tá muito louco, rapaziada. Na Flórida, mano. Tipo assim... Tá frio pra caramba, vamos ficar quente de novo. O sol, depois esses friezes... Tá muito doido, mano. Muito doido. Hoje tá um pouco mais quente. 19 graus. Enfim, isso então. Mas olha o climinhinho. Céu bonitão, mano. Céu bonitão. Tá pesadíssimo o céu, mano. Meio roxo. Com azul. Brindeiro, hein? Vai grudar a hora, mano. O céu aqui em Orlando... Tem acesso gold meio louco. Vai grudar a hora, mano. Aí, rapaz. Estamos aqui no shopping agora. Tô com o Mike. Pariu o carro aqui, mostrou um gão. Ele quer vender um Off-White Dunk. Tá sem a caixa. E tá vendendo um Travis 6 também. E tô vendendo dois tênis aqui também, rapaziada. Vamos tentar vender isso aqui, mano. No shopping agora. Tem que dar, né? Ó, mil dólares aqui. Mil dólares? Fato. Fato. Oh, check if they're wet. You gotta check that shit. Ai, rapaziada. Você tá checando aqui a ver se tá molhado que eu limpei um pouquinho o tênis dele. Bro, looks good. Yeah, no, looks good a lot. I'm in dislike the shoe looks good. Bro, I told you. I told you, bro. Come on. That's why I can't clean it, because I don't know what they look for. You know what they look for, bro. And these? And these are, look. Fucking brand new. I know. Rapazes, vamos lá então, mano. Vender aqui um R2Pink. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um R2Pink. E um Low Mocha, rapaziada. Tênis bem básicos, né? Mas vamos tentar vender aqui no shopping. Enfim, rapazes. Olha aí como é que faz o bagulho do shopping. Vazio, mano. Quase fechando aqui. Quase fechando, ó. Essa lojinha brava aqui também, mano. Da Versace ali. Versace, né? Versace. Bagulho insano, mano. Vamos ver se o cara quer comprar, né, rapaziada? Vamos ver. O shoppingzinho tá vazio. Quase fechando. É, aberto. A brincadeira é a parte rica, rapaziada. Pra quem não sabe, isso aqui é a parte rica, né? A parte que tem as lojas de grife e tal. Você é louco, mano? O teto daqui é brabo. Pra quem não viu, mano. Já fiz um vídeo completo dessa loja aqui. Caralho, mano. O rolo tem... Tem esse hit aqui, hein? Tô aqui, Luzão. Union. Union aqui também. Dunk. Enfim, vamos tentar vender aqui. Olha, rapaziada. O GSzinho. Dá o dinheiro, hein? Surge, rapazes. Olha, rapazes. Os malucos não querem comprar. Gastou 50 mil já hoje. Comprar um tênis. Então, a gente não tá... Vamos comprar mais nada hoje. Preciso não ter vindo mais cedo. Dei mole, mano. Dei mole, dei mole, dei mole. Acontece, né, Max? A Vila não é toda de vitórias, né? Dá ideia. Que merda, mano. Pô. É, rapazes. Aconteceu, rapaziada. O maluco sempre compra, né? Acho que ele é indiano, não sei. Que é o cara que é o meio que o gerente da parada. Ele gastou 50 mil dólares só hoje, mano. 50 mil só hoje que ele gastou. Então, ele não tá comprando mais nada. Eu perguntei pro cara, pô, mano. Quando a gente pode voltar aqui? É... Semana que vem. Ele falou, ah, cara. Provavelmente final de semana. Ou semana que vem, tá ligado? Mas, mano, que merda. Mas, tipo assim, uma coisa boa, né? Os caras tão sempre comprando. Só que hoje ele gastou muito. Então, foda, mano. Foda. Mike, aí tem que vender rápido, né? Cara. Infelizmente. Não, rápido não tem que ser, mano. Mas, assim, eu queria... Eu gostaria de ser hoje. Bora, rapazes. A gente vai lá no Ford Mall. Vamos lá? Bora, bora. Foda, rapazes. Não vendemos. Vamos comprar no Ford Mall e tal e ver se a gente consegue. É, rapazes, é. Vim comer aqui um hambúrguizinho brasileiro. Thunder Burger. Melhor de Holanda aqui, ó. Trabo, trabo. Pesado, mano. Feito na grelha mesmo, no carvão. Depois de ter uma derrota, né? Não consegui vender nada. Vamos passar. É, rapaziada. Tamo em casa que já não deu bom. Acabou que os tênis que eu tentei vender lá. Rapaziada, o maluco comprou 50 mil em tênis só hoje. Então, a loja, né? Então, acabou que eles não queriam vender, rapaziada. Então, complicado. Eu achei que esse vídeo fosse dar bom. Que eu consegui vender algumas coisas. Fazer um vlogzinho da hora. Mas, mano, também não é de sucesso que a gente vive, né? Teve várias vezes que eu fui lá dentro de estar vendendo. Eu não consegui. Resolvi, mano. Eu postei pela primeira vez. Algo que não deu certo, né, rapaziada? Enfim. Acontece. É uma coisa normal. E, rapaz, eu tô meio que organizando meus tênis aqui agora, né? E eu tô pensando em anunciar alguns tênis pra vender, mano. Eu tô pensando em colocar aquele Off-White no leilão, né? Que eu falei que colocar. Sei lá, mano. Não tô indo muito com a cara desse Off-White. Por aquela mancha, né? Não tô indo com a cara dele. Pra quem não sabe, tá aqui, ó. Abri aqui. Esse é o forte aqui, mano. Tô pensando em anunciar ele no Ebay. Colocar ele num leilão, né? Junto com os tênis que eu não consegui vender hoje. Eu tô pensando em colocar ele num leilão do Ebay, rapaziada. Justamente. Tá com essa mancha aqui. Aqui de descoloração também. Tá limpo, mano. Tô bota. Se eu limpei ele, taquei o tênis na máquina de lavar. Vocês viram. Mas tô realmente pensando, mano, em me livrar dele. Porque... Sei lá, rapaziada. Perdi aqui a vibe. Desde o começo. Eu não fui muito com a cara dele pelo motivo de estar sujo aqui. Não imagino usar um tênis desse jeito. Sério mesmo. Que ele tivesse mais branco. Ele tão descolorido. Não acho que fica tão bonito. Simplesmente vai colocar uma roupa com os tênis aqui, ó. Até que tá da hora, né? Um amarelo combinando com... Agora que eu fiz aqui. Um amarelo combinando com creme, né? Até que tá da horinha, rapaziada. Mas... Sei lá, mano. O que eu vou fazer, rapaziada? Vou tentar vender ele. Vou colocar por um preço. Vamos ver por quanto vende, quanto oferece. Se oferecer um preço bom, eu vendo, rapaziada. Então vamos anunciar, colocar ele no e-mail. Junto com os outros. E aqui, rapaziada. Eu tô montando aqui pra vocês, ó. Um vídeo. Tô fazendo um vídeo. Eu gravei metade dele. Vai sair em breve. Da proteção de sola nos tênis, rapaziada. Vamos começar a vender esse produto no Brasil. Já vou deixar o site aqui na descrição. Pra vocês verem o site. O Instagram também. Que é onde vocês vão poder ter o suporte pro consumidor, etc. Vou deixar aqui o Instagram na descrição já. E é isso. E, rapaziada, o estoquezinho tá ficando grande, hein? Tá ficando grande aqui o estoque. Deve chegar no mais tênis, né? Tamo guardando aqui muitos tênis. E como eu falei, rapaziada. Eu tô comprando alguns tênis, né? Se tiver tendência de vender. Jordan 4 Red Thunder. Já comprei bastante. De muita gente essa semana. Meu dinheiro tá quase acabando. Eu tava com o dinheiro ferrado no Brasil, rapaziada. E gastei tudo comprando o Red Thunder de vocês, né? Então, cara, quem deu mole aí e não mandou pra mim. Obviamente, muita gente manda. E eu não vou conseguir comprar todos, né? Até porque muita gente quer um preço muito acima. Não tem como pra mim comprar, assim, um Red Thunder. Pagar mais, rapaziada. Que R$1.550 é impossível, entendeu? Dependendo do tamanho. Porque eu consigo pegar eles aqui por R$310, no máximo R$320, entendeu? Com o cara que eu conheço, você que pega pra um preço bom. Então, tipo assim, no Brasil, se eu fosse comprar alguma, tinha que ser no máximo R$1.550 com envio, já. Contando com envio, rapaziada. Então, tipo assim, muita gente tenta vender por R$1.600, R$1.800. R$1.800, então, pô, tá doido. Não tem nem como. Tá mais caro que aqui. Fazem sentido. Porque eu também tenho que trazer os tênis do Brasil pra cá, né, rapaziada? Também isso custa tempo e dinheiro. Então, tipo assim, eu tenho que meio que pagar dois envios, né? Por isso que não compensa tantas vezes. Então, vamos anunciar os tênis no ebay. Vou mostrar um pouco pra vocês anunciando, tirando umas fotos. E, cara, a gente vai ter que tirar umas fotos do tênis, né? Eu vou colocar um cadarço nele pra tirar as fotos. Eu vou pôr... Se eu põe o branco... Eu vou pôr o branco, mano. Esse aqui tá da hora, eu acho. Vai ficar mais da hora esse branco aqui com o tio Lace do que esse aqui com o bagulho verde. O maneiro é que tem laranja, né? Acaba que o preto combina com laranja. Vamos ver o que eu vou fazer aí. Já já mostrou isso. Aí, rapaziada, o resultado do branco. Curti pra caramba com o branco, mano. Curti muito mesmo. Ficou da hora. E vou deixar um com preto, eu acho, rapaziada. Pra anunciar um com preto. E, mano, por mais que eu ache que o branco ficaria melhor, tem que ir no para esquerdo, né? Porque a tag dele vai... O zip tá vendo o lado esquerdo. Aí, rapaziada, o resultado final. Eu, particularmente, prefiro... Nem sei o que eu prefiro, mano. Os dois são pica, mano. Sério mesmo. O preto dá um contraste da hora, hein? Porra, preto com vermelho. Curto muito essa cor, mano. Mas, porra, o branco. Isso aí. Esses dois são maneiros, mano. Se pausaria sim, mano. Um preto e um branco. Fica da hora. Mano, isso aqui tá matando o tênis, né, mano? Porra, se não fosse isso aqui, rapaziada. Bom, esse aqui tá um pouco pior. Agora, esse lado aqui, mano. Tá tudo sujo. Mano, eu fiz um vídeo pra quem não viu. Acompanha se você não viu, mano. Um vídeo que eu taquei na máquina de lavar, mano. Isso aqui, mano. Aqui na máquina de lavar. Pra tirar. Saiu muita sujeira da tua bota. Saiu muita sujeira de outros lugares. Mas aqui não saiu, mano. Essa mancha aqui não saiu, infelizmente. Enfim, vou tentar vender isso aqui, rapaziada. Tentar vender esse trem no ebay. Já acho foto bacana enunciar. Aí, rapaziada. Vou deixar a câmera aqui, mano. Pra vocês verem. Acho que daqui vocês vão ver, mano. Eu cortando. Eu acho, né, mano? Já cortei um pouco aqui. Tô cortando o resto, rapaziada. Aqui é umas pontinhas, né? De linha que soltou. Depois que tá aqui na máquina de lavar. É bom cortar isso, né? Obviamente. Pro anúncio. Muito melhor. Esse aqui foi embora. Essa é a diferença, mano. Um do outro. Bom, esse aqui não sobrou tanta linhazinha aqui, né? Esse aqui já sobrado mais. Mas agora tá zero aquele ali. Deixa eu cortar o resto desse. Acabou? Era só isso que tinha de linha? Ah, tem umazinha aqui. Rapaziada, faça um bagulho consciente, beleza, mano? Eu mexo com tênis e entendo, entendeu? Consigo fazer o bagulho consciente, mano. Faça o bagulho porque eu entendo. Faça o bagulho rápido. Não é algo nada difícil de fazer, né, mano? É algo bem simples. Aposto que a gente ia cortando a parada errada, mano. Cortando a costura, fazendo merda. Então, mano, faça um bagulho que... Mano, esse tênis tá novo, mano. É pena o cara ter sujado aqui, mano. Isso aqui parece mofo, sei lá. O tênis tá novo. Você pode ver que até a logo aqui, mano, tá a marca da logo. Tá vendo? Como esse tênis aqui tá novo, né, rapaziada? Desmonte pela marca da logo. Se você consegue ver esse logo aqui, porque o tênis realmente tá novo, rapaziada. Doideira mesmo. Esse fez tá... Crust, né? Enfim, mano, acho que o tênis tá pronto pra anunciar. Eu ia fazer aquele esquema lá, rapaziada, de colar aqui, mano. Só que eu tô com medo de passar uma cola que fique muito dura. Fique muito dura aqui. O bagulho não fique mole. Entendeu? Então, eu tô realmente afim de não passar cola aqui, rapaziada. Deixar o negócio quieto mesmo, entendeu? Não tá nem soltando tanto assim. Bom, tem um pouco aqui. Aqui soltou aqui em cima. Tudo isso por causa da máquina de lavar, mas enfim. Teve um preço, né, rapaziada? Tudo tem um preço, não tem como. Bom, anunciar esse tênis aqui. Colocar ele pra vender. Ver se ele vende. Tomara que sim. A caixa não tá no dos melhores dos estados. Tá bem ferrada até. Vou tirar as fotinhos boas. Vocês vão ver as fotinhos que eu vou tirar dele. Vocês vão ver, rapaziada. Vocês vão ver. Então, rapaziada, foi isso, né? Vocês viram eu tirando as fotos. Entendeu? Anunciamos aí. E eu vou postar agora anunciando o tênis, né? Mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Como eu vou anunciar no e-bay. E é isso, mano. Vou deixar o tênis onde tava já. Mas, obviamente, eu vou anunciar ele agora e ver se ele vai. É, rapaziada. Eu vou ter que comprar o Terfoss pra montar a pilha, né? Um deles que fica ali o MC. Que eu tô instalando o produtor de sol. Não vou dar um tipo ali, não. Mas, vou ter que montar... Pegar o Terfoss pra montar essa pilha aqui, rapaziada. Isso é louco, mano. Entendeu? Porque eu achei que isso aqui fosse compor. Tinha comprado ele pra compor. Cara, o cara não mostrou isso aqui na foto direito. Mostrou um pouquinho essa parte aqui, mas não mostrou a frente. Entendeu? Infelizmente, o cara não foi tão honesto assim, mano. Ele meio que escondeu o jogo. Mas, peguei por preço bom, rapaz. Peguei por R$850,00, eu acho. Foi tão caro, mas a condição dele também... Ele tá novo, mas essa merda aí, essa mancha aqui é f***, mano. Enfim, foda, rapaziada. Foda mesmo. Enfim, vamos começar a anunciar no leilão. Tô com sono, só uma da manhã, mano. Isso é louco. Quase duas, né? Quase duas? Que horas são? Esse que horas são? R$1,22,00. Rapaziada, vamos trocar como é que vende no e-mail, ó. Ó, já achamos aqui. Nossa, tá... Usado, né? Eu falo o nosso, mano, mas você sabe como é que é, né? A família, porra. Aqui a gente é família mesmo, mano. Eu falo o nosso porque o bagulho é nosso, mano. Não os tênis, né? Que tem dono, mas, tipo assim, eu digo... Vocês entenderam, né, mano? Tipo, tá ligado, rapaziada? O canal é nosso, mano. Ó, vou adicionar aqui as fotos. Nossa, foi 12 certinho. Adicionamos aqui as fotos. Eu vou escolher já já qual vai ser as primeiras fotos. Essa da caixa vai ser uma das últimas. É só inverter essa da caixa, ó. Quando você não quer que uma foto fique daquele jeito, você inverte. Tá ligado? Vou deixar essa da caixa mais ou menos por aqui. Tá bom. E é isso, rapaziada. Vou colocar aqui o preço. Beleza. Não vai ser uma ação, não vai ser um leilão, né? Vou fazer um leilão depois também. Mas, ó, ofertas. Vou colocar oferta mínima... De 900. Verdade, mano. Vou colocar oferta mínima, não. Eu vou deixar, ó. Vou deixar oferta zero mesmo. Ver o que fizer quanto oferece lá, verdade. Não vou nem estabelecer um preço. E o preço que eu vou colocar aqui, mano. Pra vender direto, né? Quem quiser comprar. Vou colocar de 2 mil, rapaziada. 2 mil o preço. Quem quiser oferecer, oferece. A entrega dele vai ser de 20 dólares. A caixa é grande. Vou enviar pra fora. Pra enviar pra fora, colocar de... Colocar um flat rate, mano. Quem quiser buscar o tênis, pode buscar. Vamos colocar a descrição, rapaziada, dele agora. Só as tortinhas. É, rapaziada. Acho que tá bom colocar isso aqui. Entendeu? O importante é postar logo o meu tênis. Então é isso. Vamos listar o nosso tênis. E é isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. Coloquei ali 2 mil pra eu comprar. Quem quiser comprar, mano? Vamos ver nosso produto. Aí, rapaziada. Como é que ficou? Ficou da hora, mano. As fotos aí que a gente colocou. Ficou muito bom, mano. Ficaram boas fotos, hein, rapaziada? Isso é louco. Ih, outras coisas que eu não fiz, ó. Não falei que inclui tudo. Não falei que a caixa também ficou. Esqueci de falar. E assim fica melhor, rapaziada, ó. É isso, então. Postamos o nosso tênis. E é assim que eu posto no eBay, rapaziada. É nóis, ó. Acabou. Foto tão boa. Ficou bom, hein? Ficou bom demais. E é isso, rapaziada. Tamo junto aí. Tentar vender o tênis, né? Brabo, hein? Curtiram, né? 2 mil anunciei. Mais 20 pra enviar. Ó, a descrição tá aqui. E é isso. Bem fácil. Mano, você é louco, rapaziada. Fico feliz que terminou, mano. Esse tênis aí. Eu só quero que venda mesmo agora. Eu nem quero mais tênis, mano. Acho que eu nem vou usar. Apesar de tá meio... Tá maneirinho o amarelo dele. Não tá tão ruim, não. Mas complicado. E, mano, eu quero mostrar aqui pra vocês, mano. Eu falei que ia mostrar os tênis do Trevis, mano. Nem falei que ia do Trevis, né? Surpreso agora, ó. Sujo. O bot esse aqui sujou. Cabou toda. Bem complicado. Tem que limpar esse aqui. E esse aqui também, rapaziada. Tá podre aqui, ó. Passou uma rodinha de mala em cima dele. Aqui. Raspou, né? Não passou em cima. Mas esse aqui tá pior, rapaziada. Olha esse aqui. Nossa, mano. Esse aqui tá... Merda. Eu vou tentar tirar agora esse aqui, mano. Esse aqui é camulsa, mano. Tem que limpar logo. Demora de não ter limpar rápido, hein? Vou tentar limpar agora, rapaziada. Esse aqui, mano. Se eu não conseguir... Merda. Eu vou tentar. Enfim, vamos ver o que eu vou fazer. Rapaziada, você é louco, mano. Eu vou tentar usar uma escovinha aqui pra tentar limpar isso aqui, mano. Até tolbots. Sobrou até tolbots, mano. Que merda, rapaziada. Eu tenho que molhar a camulsa, mano. Não tem jeito. Infelizmente. Eu tenho que molhar essa camulsa aqui. Coloquei muito sabão, acho. Porque, rapaziada, isso aqui é melhor a gente tirar a coisa da camulsa. Mano, não tem muito jeito. Usar uma escovinha bem... Bem leve. Passar bem devagar. Pra realmente tirar isso aqui, mano. Esse aqui é o melhor jeito, rapaziada. Pior que eu amo esses trens aqui, rapaziada. É o meu estrangeiro preferido, mano. Sério. Porra. Não sei nem como aconteceu isso aqui, pra falar a verdade. Pessoal, acho que saiu, mano. Bom, eu acho, mano. Eu nem enxaguar muito, mano. Passar com a mão mesmo. Difícil saber, né? Que a camulsa tá molhada. Não, não saiu não. Dá pra ver que não saiu. Realmente, camulsa é essa, mano. Você não consegue ver. Não pode esfregar forte. Eu vou esfregar, mano. Que se dane. Não é, rapaziada. Tô esfregando mesmo. O que eu faço, ó. Como eu não quero molhar e quero enxaguar. Pega a bucha, limpa com água. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o segredo, rapaziada. Esse é o segredo, ó. Aí o segredo pra vocês verem. Não quer enxaguar o tênis com água, ó. Pega uma bucha. Tudo molhado, ó. Passa. Ó. Viu? Se enxagou sem precisar molhar. Bom, acho que deu uma limpada boa. Apesar de que eu acho que tá sujo ainda. Infelizmente. Ver se vocês querem com isso aqui melhor. Só que eu não sei como, mano. Rapaziada, eu vou falar a verdade, mano. Eu tenho dois pais. Acho que saiu bem, mano, aqui agora. Tá bem pouquinho aqui. Eu vou esperar se eu acabei de ver como é que fica. Vou falar a verdade, mano. Eu tenho dois pais de alguns tênis, mano. Justamente pra isso aqui, mano. Pra realmente não ter dó de usar e dar essa na merda aqui. Porque se eu tivesse só um par, ficaria puto. Ficaria puto mesmo. Agora eu vou tirar isso aqui, ó. Complicado, mano. Porra. Tem gente que você gosta tanto. Dá uma pena errada. É, rapaziada. Complicado, mano. Complicado mesmo. Nem sei mais o que fazer. Rapaziada. Olha o que aconteceu, mano. Eu perdi o hang tag. O negócio que segura aqui, né? A tagzinha. Perdi, rapaziada. Fui montar isso um pouco, né? Pra trás. Fui pra aula com tênis, né? Uma vez. Eu acho que eu perdi lá na aula, mano. Aí teve um dia que eu saí com tênis. Pra gravar um vídeo e tal. E notei que eu perdi. Não tava no tênis mais. Eu falei, mano. O bagulho caiu. Caiu e eu perdi. Primeiramente perdi o hang tag no tênis de Alton 4. Me ferrei, mano. Complicado, né? Era um 4 ferrado. Todo ferrado já. E perdi a hang tag dele. Fiquei, porra, mano. Muito chateado. Chateado mesmo, mano. Quem é Snakerhead aí sabe, mano. Que porra. Aqui tá sujo ainda. Mas, mano. O bom, ó. A gente tem um novinho em folha. Aí, rapaziada. Isso me deixa um pouco mais... De boa. Olha aí. A gente tem um novinho em folha aqui, ó. Cadê ele? Olha aí, rapaziada. Olha só. Olha só que maravilha. Tem um novinho que não sabe a hang tag é isso aqui, ó. Perdi a minha, rapaziada. Caiu do tênis, mano. Não sei como isso aqui caiu do tênis. Na moral, mano. Não sei. De verdade. E eu não vi também, né? Olha como o azul aqui tá brilhante. Isso é louco. Porra, eu queria o meu ali daquele jeito. Imagina eu molhar isso aqui, hein. Que dói que deve dar. Poxa, eu queria ver qual é a marca de cola, mano. Sacanagem, hein? Agora que eu vi isso aqui. Enfim. Isso é louco, rapaziada. Bicho azul, azul, azul. Assim fica lindo, né? Tá maluco. Olha, rapaziada. Passei só uma escovinha rápida. Só pra não deixar no chão sujo mesmo. Doideira, mano. Limpei aqui o tênis. Molhei pra cacete. Vamos ver se amanhã, né? Ele amanhece e eu vejo como é que ficou. Enfim. Eu vou dar uma esfregarinha nesse aqui agora. Tá zoado também. Infelizmente, sujou, mano. E eu vou esfregar pra tentar fazer uma lavagem seco nesse. Vamos ver se funciona. Deixa eu ver o que eu vou fazer com esse aqui. Olha, olha. Esse aqui saiu mais fácil, eu acho, hein. Já saiu a sujeira dele. A maioria. Bom, mano. Não sei se é porque tá molhado e saiu. Não sei. Se saiu tão fácil assim mesmo, entendeu? Sei que tá um pouco os wasterns aqui, mano. Tá um pouco sujo aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma limpeza nele melhor, mano. Realmente eu quero que ele fique limpo. Pô, não quero molhar o tênis, mas o tênis é de canvas, né? Se bem que canvas não estraga tão fácil assim. Nem sei o que fazer, rapaziada. Nem sei. Vou ver o que eu faço depois. Vou ficar limpando também o tênis o vídeo inteiro. Mas vocês viram que eu acho que a maioria sai de uma. Deixa eu molhar um pouco mais aqui. Vou colocar uma gotinha de sabão. Não é, rapaziada. Eu preciso usar agora aquela bucha. Eu tinha falado pra dar aquela enxaguada. Bom, vou esperar secar e vou ver, né? Como é que vai ficar. Espero que fique limpo. Gosto pra caralho esse tênis aqui, mano. Gosto muito, né? Vou tirar isso aqui, mano. Acho que é mais fácil de limpar, ó. Vou tirar isso aqui. Tá um pouquinho sujo, mas nem perto como é isso. Quem não sabe, ele tem uns dentes cravejados aqui, né? E vetezinho. Também tem um susto que sai. Não vou tirar o susto que eu não quero molhar o velcro, né? Se eu molhar o velcro, vai ficar pior. Pode perder a aderência. Tá prendendo um pouco mais direito, porque ele não tava preso direito. Foda, mano. Ter tênis caro é foda, rapaziada. Realmente é complicado ter tênis caro, hein? Não vou mentir não, rapaziada. Ter tênis caro é chato, mano. Tem que ficar cuidando e tal coisa. Quem não liga, mano, não liga mais. Cara, é impossível você achar alguém que tem tênis assim. Não liga, mano, impossível. Se a pessoa tem um tênis desse original, custou caro. A pessoa trabalhou pra conseguir. Eu enferrei todo pra ter tênis aqui, rapaziada. Foi muito tempo que eu demorei pra construir uma coleção dessa. E ter esses tênis aqui, mano, demorou bastante. Eu comecei a colecionar tênis de 2017. Eu fui ter esses tênis aqui em 2020. Ou seja, demorou uns três anos desde que eu comecei. Obviamente eu não tinha em mente, né? Ter esses tênis caros assim e tal no começo. Nem depois de um ano, talvez nem depois de dois. Mas quando eu quis começar a ter, foi pegando devagar, mano. Foi tudo de uma vez, né? Então, quem tem tênis caro tá ligado, mano. Aí quando acontece um bagulho desse, você fala, que merda. Você tem que cuidar dos ferrados e acaba que dá isso aqui. Pôr no chão, mano. Que tá dando crazy no tênis, mano. Olha isso mesmo. Aí, rapaziada, coloquei uma toalha dentro, mano. Pra poder realmente tirar esse crazy aqui. Não ficar dobrado enquanto mole, né? Porque a pior coisa, você pode fazer isso. Porque aí quando seca, o bagulho fica marcado. Aqui marcou um pouco já, ó. Me ferrei, mano. Me ferrei legal aqui já, ó. Marcou um pouco. Quando molha, mano. A camuça, quando tá molhada, pode ser só pior. O pior inimigo, o pior pesadelo, mano. Entendeu? Uma merda. Ah, e fazer o quê, né, mano? Cruze faz parte dos tênis. Que se dane. Comprei pra usar mesmo. Então, que se dane. Que é pra usar. Tem mais um ali. Tem um guardado. Então, a gente não pode ter pena de usar. A gente comprou dois pra não ter pena de usar. Que maluquice, né, mano? Após ficando por aqui, então, mano. Esse foi o vídeo. Espero que tenha curtido, mano. Como vender no e-bay aí. Esse vlogzinho. Eu já não tenho nem mais ideia de vídeo pro canal, rapaziada. Então, eu meio que fiz um vlog bem doido nesse vídeo aqui. Então, mano. Deixem ideias de vídeo aí. Pra gente encontrar vídeo no futuro. Na próxima semana aí. Que eu tô sem vídeo nenhum gravado, rapaziada. Os vídeos tão tudo saindo. Porra. Tipo, eu gravo num dia e saio no outro. Gravo num dia e saio dois dias depois. Três dias depois. Então, tipo assim. Realmente tô sem muita ideia, mano. Então, quem tiver ideia de vídeo aí. Quiser ver algum vídeo específico. Deixa aí nos comentários, beleza? Que é o que eu preciso muito saber. E preciso muito da ajuda de vocês, mano. Ficando por aqui. Também. Deixa em ideia também, ó. Felipe, vende mesmo aquele tênis ali. O Off-White. Eu acho que... Ou comenta aí. Acho que você deveria ficar com ele ou não. Entendeu? Eu acho que eu vou vender, rapaziada. Mas se muita gente pedir pra ficar com ele, eu fico com ele. Beleza? É nóis. Ficamos por aqui. Tamo junto.